Em Toronto, no Canadá, para os Jogos Parapan-americanos, o multimedalista Antônio Tenório do Judô comenta sua preparação para sua última participação em Jogos Paralímpicos prevista para o Rio 2016. Saiba mais sobre os preparativos brasileiros para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 no site www.brasil2016.gov.br A gente descobri o Judô por intermédio do meu pai, porque meu pai trabalhava no Círculo do Mino Patrulheiro em São Bernardo do Campo e meu primeiro professor se chamava Vivaldo Gomes. Eu comecei com 7 anos de idade no Círculo do Mino Patrulheiro e fiquei deficiente visual aos 13 anos de idade da vista esquerda. Perdi o primeiro olho com a mamonada brincando de estilinho. E a minha segunda visão eu acabei perdendo aos 19 anos trabalhando numa empresa, num grande shopping. Mas eu só conheci o Judô Paralímpico em 1993. Eu fiquei deficiente visual em 1990 e conheci o Judô Paralímpico em 1993. Eu consegui me adaptar bem, mas no primeiro momento que ele me fez o convite, como eu não sabia, eu achava que era uma brincadeira, que ele falou que tinha esporte para deficiente visual ou qualquer outra deficiência. Eu achei que era uma brincadeira, levei na brincadeira. Guardei o cartão dele por uma semana e fui visitar ele. Depois de uma semana eu fui visitar ele, onde eu encontrei mais atletas com o mesmo problema que eu tinha. O nível do Judô sempre foi muito elevado dentro de uma Paralímpieira. É o único esporte que se completa 99% de realidade do Olímpico. A gente só troca a pegada. Então o nível sempre foi alto. Nossos adversários, o masculino, sempre foi muito forte. Então o nível vem crescendo sim, mas não de nível de qualidade técnica, mas sim de quantidade de pessoas que estão saindo do Judô regular, que descobre que tem uma deficiência visual e migra para o desporto paralímpico. O dinheiro que se envolve hoje, lógico, com o apoio do governo federal, traz uma tranquilidade muito maior para o atleta desenvolver a sua modalidade. É muito bem-vindo, porque o atleta só foca nos treinamentos. Ele tem sua equipe disciplinar, ele pode comprar seu suplemento, ele pode viajar para onde ele quer com o dinheiro que o governo federal deposita todo mês na conta. Primeiramente, a consciência de estar competindo dentro da nossa casa e a gente mostrar para a nossa torcida brasileira, que são 200 milhões de brasileiros, que existem sim pessoas que estão preocupadas com o desporto e a gente deixar um grande legado no Rio de Janeiro, que são as medalhas e um grande legado, que são as obras que estão fazendo no Rio de Janeiro. Olha, eu estou com 45 anos, eu vou chegar praticamente na Paralimpíada de 2016 com 46 anos. Eu espero que eu possa estar representando o meu país bem e depois de 2016 ir colocando o pé no freio. Eu não vou chegar até Pequim, até Tóquio. Eu não vou ir até Tóquio, mas eu pretendo, depois de 2016, colocar o pé no freio parando de vagar.